Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Será que essa pessoa se arrependeu de tudo o que fez com você? Vou fazer três montinhos, faça a sua escolha e vamos ver se essa pessoa se arrependeu de tudo o que fez com você, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Lembrando a vocês que de segunda a sexta aqui no Instagram tem live, tá gente? Sempre de segunda a sexta tem live no Instagram Enigma do Oriente, tá bom? Marca aqui no YouTube o nosso canal, marca no sininho para você ser notificado Compartilha esse vídeo com seus amigos e vem fazer parte da família que mais cresce Família Enigma do Oriente, tá bom? Lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2198-773-8386 O segundo WhatsApp é o 99-703-7548, ok? Bom, os montinhos estão feitos, 2, 3, 4, 5 Os montinhos estão feitos? Faça a sua escolha, tá? Faça a sua escolha e mentaliza a sua situação Vamos ver se essa pessoa se arrependeu de tudo o que ela fez com você? Montinho 3, pedrinha marrom Montinho 2, pedrinha azul E montinho 1, pedrinha preta Faça a sua escolha Vamos ver se essa pessoa Se arrependeu do que fez com você? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, tá bom, gente? Vídeozinho rápido e objetivo Bom, para quem escolheu a opção preta, a opção número 1 Vamos ver aqui, tá? Se essa pessoa se arrependeu do que ela fez com você Canal Enigma do Oriente Gente, aqui, essa pessoa se arrependeu do que fez com você? Sim Provavelmente aqui, essa pessoa, ela te traiu Ou fez alguma maldade com você, tá? Te prejudicou de alguma forma Você era muito apaixonado por essa pessoa Essa pessoa fez, cometeu uma traição com você Foi falsa Essa pessoa pensa muito em você E está arrependida, sim, pelo que ela fez, tá, gente? Se a pessoa não está bem, ela está sofrendo E arrependida pelo que ela possa ter feito com você Ok? Bom, para quem escolheu o montinho número 2 A pedrinha azul Vamos ver se essa pessoa se arrependeu Do que ela fez com você, tá? Vamos ver Olha, gente Aqui houve um corte Aqui essa pessoa parece que Ela tentou se aventurar Ela tentou algo novo para a vida dela Onde ela correu risco de perder E perdeu Essa pessoa hoje Hoje Ela está querendo retornar para a sua vida, tá? Querendo voltar para os seus caminhos Aqui também é um arrependimento, tá? A pessoa, sim Se arrependeu E agora a opção número 3 Pedrinha marrom Lembrando que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21 997037548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia, tá, gente? Vamos ver aqui se essa pessoa se arrependeu Do que ela te fez Olha, gente Aqui no montinho número 3 Essa pessoa não se arrependeu, tá? Essa pessoa mudou Está longe de você Está afastada de você Está bem Está tendo sucesso Está tendo felicidade Está tendo alegrias E está com alguém, tá bom? Aqui no número 3 A pessoa não se arrependeu Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Gratidão a todo mundo De Deus 3 E aí Tudo É